Música 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 Fala ai galera Peraí, aqui é o Felipe mais um episódio de Miro 7 Último episódio a gente chegamos aqui nessa parte por soco tá? e fizemos parco pelo soco Música 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 One more ahead. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Jackpot Think I found the nerve center murder Could be some kind of training room Drake What are they training them for? You mean there's something left in the city they haven't managed to tax, ban or regulate? What the hell's left, huh? Us Merck? Elmer, no, no, right? This is... You know that's never too far away. Why? This, this training, Merck, this project Icarus, Parandellokruger, they're not here to bolster the police. They're being trained to come after us, after the runners, all the runners. Everything okay up there? Quiet as graves. Just me, birds, and the best black market surveillance equipment money can buy. It's him. Him? The guy I saw at the mall. I've seen him on a camera, on the deck of a boat at the docks. Look, Faith, you've done enough. Right now, it seems you're sitting in a lion's head. So please, all that's out of there. Chatter's gone berserk. Blues know you're there. Get out, now. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Go, go, go! We're in school, we gotta move! Chatter's gone to certain. Who's where you're there? Get out now! Ah! Vamos! 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 Go, go, go! Não se preocupe com eles, apenas venha! Tem alguns traintracks atrás de você, pode ser um caminho fora. Tem alguns traintracks atrás de você, pode ser um caminho fora. Tem alguns traintracks atrás de você, pode ser um caminho fora. Você está chegando com o nome? Você está chegando lá, hein? Você está chegando lá! Você está chegando lá! Você está chegando lá! Olha, eu vou tentar tentar acertar a sua rede sobre Icarus. Vára a outros jogadores. Fára! Eu vou pular esse cara. Onde é o pão que está aqui? Certo, maldito, maldito! O que é isso? Eu preciso pegar isso no colt. Processo de água. Você vai ter que ver isso? Não, não, não. Parece que é hora de fazer um pouco de acción, Faith. Pronto, antes de ir. O que o diabo está dentro dessa bota, de qualquer forma? Não tenho ideia. Poder ser munições, eu acho. Pode ser com esse projeto, Icarus. Olha, olhe para o pão, se é onde você viu esse cara. Quando você encontre o seu assassino, dê algumas respostas e saiba mais rápido. Tem muita tráqueza azul na área, então se prepara para a luta. O que é isso? e seems likely to take place in the next few hours. As usual, City Eye Channel 2 is the first on the scene and we hope to go there now. Acorda em 7A, a delivery completa. Backup, ETA 30 segundos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Esse é o Merc. Ele é um amigo. Ele vai guiar você daqui daqui. Eu vou levar o Blue. Venha encontrar você depois, ok? Oh, meu Deus. Merc. Eu não consegui parar eles. Eles levam a Cate. Eu tenho alguns dos caras. Onde eles vão? Eu ouvi a menção. A Shard. O lugar do Mayor? Sim. Certo, Merc. Deixe eu pegar alguém um médico. Isso não pode acontecer, Faith. Desculpe, Merc. Desculpe. Não, não desculpe. Apenas não deixe eles cair. Eu não vou, Merc. Eu prometo. Obrigado, garoto. Eu soube. Deixem-se, olha o Evangente. É verdade. Já estão aí. Apenas não vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Descending reinforcement O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.